Nossa, que delícia, hein? Que delícia! Você tá louco? Por quê? Não, não é você não, é? É o sorvete que eu falei, amor, não é você não. Que delícia, olha. Não, não, não. Não, é o sorvete. Pega um pouco, hein? É o sorvete. Que delícia, hein? Que delícia! Vamos rir, vamos rir! Tô falando, querido, eu tô sentado ali, sabe por que eu tô falando? Não, é do sorvete. Você tá falando comigo, sim. Não, jamais, amor. Não, amor, tô falando... Jura, é do sorvete. Nossa, para, que delícia eu falei aqui, é o sorvete. Pega um pouquinho. Não, eu não quero o sorvete. Olha agora, olha agora! Nossa, que delícia, hein? Que delícia, rosinha ainda, hein? Tá te caro? Tá falando comigo? Não, querido, eu tô falando, o sorvete aqui não é rosa, não. Por isso que eu falei que é delícia, é delícia mesmo. Delícia é meu sorvete, não é você, não. Eu de nada. Fala, João Cléber! Ei, Tony, eu não sou você. Ah, moleque, o delício tá aqui hoje. E hoje, sabe o que eu vou fazer aqui na praça? Roda aí que você vai ver, surpresa. Cê tá cada domingo mais doido. Nossa, que delícia, hein? Que delícia! Você tá louco? Por quê? Não, não é você não. É o sorvete que eu falei, amor, não é você não. Que delícia, olha. Não, não! É o sorvete! Pega um pouco aí! É o sorvete! Ai, ai, ai! Que delícia, hein? Que delícia! Que delícia! Ai, vamos rir, vamos rir! Tô falando, querido, eu tô sentado ali, sabe por que que eu tô falando? Não, é do sorvete. Você tá falando comigo, sim. Não, jamais, amor. Você tá falando comigo, sim. Não, amor, tô falando... Jura, é do sorvete. Ai, meu palhaço, se toca, presta atenção. Nossa, para, que delícia eu falei aqui, é o sorvete. Pega um pouquinho. Não, eu não quero o sorvete. Olha agora, olha agora! Nossa, que delícia, hein? Que delícia, rosinha ainda, hein? Tá te querendo? Tá falando comigo? Não, querido, eu tô falando, o sorvete aqui não é rosa, não. Por isso que eu falei que é delícia, é delícia mesmo. Delícia é meu sorvete, não é você, não. Não, não. Não tem de nada.